toda vez que eu posto a foto de um jogo ou no instagram ou aqui na comunidade do canal sempre vem as mesmas perguntas e sui você sabe quem desenhou as ilustrações dos jogos dos anos 80 e 90 eram demais né as pessoas que faziam eram gênios mas e se eu te falar que grande parte das ilustrações dos jogos até mesmo dos sprites são cópias descaradas é isso mesmo que você ouviu e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje alô eu fiquei sabendo que vai fazer um vídeo sobre referências as capas dos jogos sem daniel inclusive eu tô gravando aqui mas não vai ser só das referências das capas não vai ser dos sprites também ótimo então vou participar do vídeo com essas paradas eu entendo bem mais do que você mas daniel se juntar tudo vai ficar um vídeo enorme fica susto que eu já pensei em tudo vamos dividir o vídeo em duas partes a primeira tá aqui no poeira jogos ea segunda já tá lá no meu canal games das antigas tá aí gostei da idéia então você já sabe logo que terminar esse vídeo aqui vai no canal do daniel games das antigas que está nos cards e na descrição e aí você vê a segunda parte desse vídeo e como eu tava falando no vídeo de hoje nós vamos conhecer as referências que os games tiveram para fazer as suas capas e seus personagens e também vamos descobrir de onde vem toda a sua inspiração para as capas jogos clássicos os games é tanto gosta então bora vamos começar com um clássico de mega drive streets of rage as capas tanto do primeiro jogo como de sua continuação tem elementos das artes de dois filmes ginkata o jogo da morte filme de ação de 1985 e sister street fighter um filme de 1974 co produção entre japão e estados unidos e sui olha só a capa do primeiro streets of rage dá pra ver claramente que o axel é totalmente baseado em john cabot personagem principal do filme ginkata que é destaque no pôster a blaze por sua vez os após da mac do filme sister street fighter os dois caras apanhando também estão iguais após do posto e sem contar que o cara da direita apanhando da blaze usa a massa do jason do filme de sexta-feira 13 caramba daniel tô impressionado cê manja mesmo dessas referências em eu te falei que dessas coisas entendo mais que você tô vendo mas a gente tem que lembrar também que essa pose do jonathan cabot foi a mais usada em filmes de artes marciais essa pose da mac não foi só usada em street of rage não shinobi de game gear também usou essa pose e em final fight 2 usaram até o mesmo nome da personagem mac que faz a mesma pose da sua homônima agora tô lembrando de uma coisa esse filme sister street fighter com sony shiba né isso é ele mesmo porque daniel é porque um dos maiores clássicos do mega drive tem o rosto dele aliás deixa o primeiro falar quem é sony shiba ele é um dos atores de filme de artes marciais mais famosos do japão nos anos 80 ele fazia vários ninjas na série de tv cage no gandam ou shadow warrior e olha só o ninja e vê se reconhece caraca o ninja do revenge of shinobi mas agora dá uma olhada nisso essa capa do castelvânia 3 dráculas curse de ness esse é outro desenho do famoso ilustrador clyde cadwell o que você vê de semelhante nas duas e rapaz essa tá difícil sério que tem copa entre as duas ou se tem se você prestar bem atenção o conjunto de escadas da ilustração de caduel é substituído por uma das rodas dentadas da torre do relógio de castelvânia nossa velho é verdade essa dá para dar uma piada mesmo mas olhando bem o cavaleiro ilustrado que está se definindo do fogo do dragão tem a posse do travel belmont só que invertida sim por ter muitos elementos na ilustração a gente acaba deixando passar alguma coisa ou daniel deixa eu te perguntar você curte star wars sim acho muito bacana então me diz já que você é um especialista aí o que você vê de semelhante nessa imagem em que vemos o cativeiro de jaba the hutch ea outra do jogo lady sword de pc engine a essa é muito fácil olha só a posa da princesa lé sentada das duas garotas do outro jogo se bem que é do outro jogo estão meio seduzentas né é digamos assim que ela seria uma posição ai eu estou desprotegida estou te seduzindo mas essa é uma posição muito utilizada para ilustrar as damas desamparadas olha só essa aqui do jogo mirai de pc engine é praticamente a mesma pose né mas não acaba por aí não tem mais cópias de star wars saca só olha só esse pôster do retorno de jedi você tá olhando bem né sim sim agora veja essas outras duas rapaz essa aí nem precisa se esforçar muito tá nítido que é o han solo em todas elas sim tanto na capa de dark adventure e como na de castelvânia podemos ver vários elementos de star wars sem contar que dark adventure é uma imitação óbvia de indiana jones mas a pose do harrison ford a posição do luke skywalker acima deles e os vilões ao fundo imitando darth vader é o que fica mais em evidência dando origem a todos eles esse sim foi copiado na cara dura mesmo com certeza agora nós vamos falar de mega man é o que ele também sim nem o robôzinho azul da capcom fica livre de ter copiado algo aqui por exemplo temos essa imagem clássica do mega man com seu parceiro canino rush em uma pose bem heróica massa é né mas se eu dissesse que existiu um herói com parceiro canino antes dele sério mostra aí olha só esse que é um dos grandes clássicos da animação japonesa não é novidade que vários jogos têm se inspirado nele praticamente qualquer herói super poderoso com companheiro canino teria essa influência não sei porquê mas lembrou de outro personagem hum já sei o metal guia risin isso mesmo em metal guia rising também temos uma dupla de um herói e parceiro canino no jogo isso só reforça como uma das poses mais triunfantes de que é sem e seu cachorro friday é reaproveitada e para finalizar eu creio que você conhece o filme duro de matar né eu se conheço bruxo eles da toda esse filme é bom demais pois bem na época os heróis de ação estavam muito em alta e era muito comum ver a cara deles estampando algum jogo para aumentar as vendas e no caso de gandek não foi diferente do que é canté bom por esse nome quase ninguém lembrar mas ele é conhecido no ocidente como vai se project doom e em sua capa temos literalmente a cara a pose tudo do bruce willis meu pai do céu a verdade ficou surpreso né a imagem comparada ao primeiro filme da série demonstra perfeitamente o rosto retirado da gravação do filme e como eu disse isso passou despercebido por muito tempo porque essa capa só aparece na versão japonesa nossa isso enquanto acaba copiado irmão pois é mas não acabou ainda não tem a segunda parte no canal games das antigas então vai lá o link está na descrição e também nos cards e não se esquece me segue lá no instagram no twitter arroba vitori sui que lá eu posto bastidores do canal e a gente pode conversar um pouco melhor então me segue lá arroba vitori sui instagram e twitter eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e vai lá para o vídeo do daniel